Há quatro anos, Wagner descobriu que estava com leucemia, um tipo de câncer no sangue. Apesar do susto e dos dias difíceis que viriam pela frente, ele conta que o tratamento no Instituto Nacional do Câncer, o Inca, foi imediato. Fiz sessões de quimioterapia e a princípio não precisava do transplante. Aí eu fiquei um ano bem e depois de um ano eu tive a recaída e comecei a fazer a quimioterapia de novo, todo o tratamento de novo e em 2015 eu precisei do transplante e não tinha um doador compatível. Aí resolveram fazer da minha irmã. Eu fiz o transplante e ficou tudo bem e hoje eu estou só fazendo acompanhamento. De acordo com dados do Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, o Redome, o Brasil tem hoje mais de 4 milhões de doadores cadastrados. São cerca de 850 pacientes à espera de um doador compatível. No ano passado, o Brasil registrou um recorde de mais de 2 mil transplantes de medula óssea no país. 79% deles foram financiados pelo Sistema Único de Saúde. Atualmente, o Inca é o único hospital no estado do Rio de Janeiro que realiza transplantes de medula óssea de alta complexidade pelo SUS, como foi o caso do Wagner. E para ampliar ainda mais a capacidade de atendimento, o Instituto inaugurou em julho uma nova ala. Com a nova ala do Centro de Transplante de Medula Óssea aqui do Inca, os pacientes vão poder contar com 4 novos leitos. Isso significa um aumento de 33% na capacidade do atendimento. Com a expansão, o Inca passa a oferecer 16 leitos para os pacientes. O coordenador da Divisão Médica do Centro de Transplante de Medula Óssea explica que o espaço vai atender tanto pessoas que esperam por novos transplantes, quanto aquelas que apresentam complicações após os procedimentos. É uma grande demanda, considerando a população da cidade e a população do estado, o que faz com que os pacientes esperem, aguardem, por um leito disponível para o transplante durante um certo tempo. Então existe uma demanda reprimida, que aumenta ainda mais a nossa importância, a importância de ampliar ainda mais esse serviço. Importância que pessoas como o Wagner conhecem muito bem. Vai ser maravilhoso para as pessoas, porque não é tão fácil de conseguir, além de um doador, conseguir um tratamento aqui no Inca, mas com essa quantidade de leito a mais vai ser melhor, para a pessoa ter mais possibilidade de tratamento, de vaga para fazer o transplante. Vai melhorar com certeza muito. Para se tornar um doador de medula óssea, é preciso ter entre 18 e 55 anos, estar em bom estado de saúde e não ter doença infecciosa ou incapacitante. Hoje, um ano e meio após o transplante, Wagner se sente curado e só volta a este ambulatório para fazer acompanhamento. Agora é vida nova, aproveitar o máximo que eu possa aproveitar.